Fala, galera! Beleza? Mais uma história bonita pra gente refletir. Vamos lá. Sete sábios cegos. Sete sábios, cada um de uma religião, discutiam qual deles conhecia realmente a verdade. Um rei muito sábio que observava a discussão aproximou-se e perguntou O que vocês estão discutindo? Estamos tentando descobrir qual de nós é dono da verdade. Ao escutar isso, o rei imediatamente pediu a um de seus servos que trouxesse sete cegos no elefante até seu castelo. Quando os cegos e o elefante chegaram ao palácio, o rei mandou chamar os sete sábios e pediu-lhes que observassem o que aconteceria a seguir. O sábio rei pediu aos cegos que tocassem o elefante e o descrevessem, um de cada vez. O primeiro cego tocou a trompa do elefante e disse É comprido, parece uma serpente. O segundo tocou no dente e disse É duro, parece uma pedra. O terceiro segurou-lhe o rabo e disse É cheio de cordinhas. O quarto pegou na orelha e disse Parece um couro bem grosso. E assim sucessivamente, cada cego descreveu o telefone de acordo com a parte que estava tocando. Quando todos terminaram de descrever o animal, o rei perguntou aos sete sábios Algum desses cegos mentiu? Não, responderam os sábios em couro. Todos falaram a verdade. Então o rei perguntou Mas algum deles disse realmente o que é um elefante? Não, nenhum cego disse o que é um elefante, mesmo porque cada um tocou apenas uma parte dele, disse um dos sábios. Vocês, sábios, que estão discutindo quem é dono da verdade, parecem cegos. Todos estão falando a verdade, mas como sete cegos, cada um se refere apenas a uma parte dela. Disse o sábio rei concluindo Ninguém é dono da verdade, porque ninguém a detém por inteiro. Somos donos apenas da parte da verdade. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e um pingão aqui comigo.